Música 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 DJ! DJ! Rubes! Rubes! Peco! 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 Arriba y mi canal, monta mal que chacorne! Porje que mirata ya que como ni rajarle Y de hoy vali la buota no mandarle Ruba y mi canal, monta mal que chacorne! Arriba y mi canal, monta mal que chacorne! DJ! Rubes! 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 O, paré da papo, coi? Partid money, pape ke? Galipo, chacapayo, pilae, banke, thapke! Ki, hum, para, pala, hi, gharada, me, choro, faini! Ate, kalja, la, tai, parak, choro, faini! Nome para escudê-la, e aí que não jorne Nome para escudê-la, e aí que não jorne No bairi cana, não é tão mal que chocorne Nome para escudê-la, não é tão mal que chocorne Nome para escudê-la, e aí que chocorne Nome para escudê-la, e aí que não jorne Nome para escudê-la, e aí que chocorne Eu que consegue, eu quelica rupes Nome para escudê-la, não é tão mal que chocorne Nome para escudê-la, e aí que chocorne